Oração da manhã e para todo dia 27 de julho de 2023, oração de São Pedro para sua prosperidade e de seus afetos, amém. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a nossa bela oração da manhã, e todos os dias nos reunimos para começar o dia orando e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele faz por nós. Agradecemos muito a você que está aqui participando deste momento conosco, tudo que nós conseguimos realizar é feito com as graças de Deus, por isso devemos sempre nos lembrar de agradecer e louvar ao Senhor, amigas e amigos. Neste momento vamos orar pelas nossas causas, deixe o seu pedido aqui nos comentários. Vamos orar por saúde, graças e proteção para você e sua família, que as bênçãos do Senhor te acompanhem hoje e sempre. No próximo minuto vamos fechar nossos olhos e meditar em agradecimento por mais esse dia que recebemos de Deus, amém. Escreva agora nos comentários o seu nome, de seus familiares e entes queridos para a máxima proteção, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus de bondade, nesta quinta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela luz que vem do Teu Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da Tua sabedoria. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões. Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer falha ou engano. Mostra-me sempre a beleza da Tua verdade e do Teu amor, para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de Ti. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração das Três Chaves de São Pedro Ó glorioso São Pedro, vosso nome era Simão, que Jesus Cristo mudou para Pedro, a fim de seides a pedra sobre a qual o Senhor iria construir o Templo da Fé. Mudando o vosso nome, o Senhor vos entregou as três chaves dos segredos e dos poderes, no céu e na terra, dizendo-vos, o que desligares da terra, será desligado nos céus. Ó glorioso São Pedro, a primeira chave é de ferro, abre e fecha as portas da existência terrena. A segunda chave é de prata, abre e fecha as portas da sabedoria. A terceira chave é de ouro, abre e fecha as portas da vida eterna. Com a primeira, abres a entrada para a felicidade na terra. Com a segunda, abres a entrada do pórtico da ciência espiritual. Com a terceira, abres o paraíso. Ó glorioso São Pedro, fechai para mim os caminhos do mal, e abres o do bem, desligai-me na terra para que eu esteja desligado nos céus. Com a vossa chave de ferro, abre as portas que se fecharem diante de mim. Com vossa chave de prata, iluminai meu espírito, para que eu veja bem e me afaste do mal. Com vossa chave de ouro, descerrei as entradas da corte celestial, quando o Senhor for servido chamar-me. Ó glorioso São Pedro, vós que sabeis de todos os segredos dos céus e da terra, ouve meu apelo e atendei minhas preces. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de quinta-feira. Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo, assim seja. Mantra do mês de julho. O mês de julho me faz plena de saúde, oportunidades e vitórias, em todos os aspectos de minha vida e da vida de meus afetos. Assim é e assim será. Mantra de 2023. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja. Amém. Benção de cura e libertação. Senhor Deus, te apresentamos aqui todos os pedidos de cura e libertação das irmãs e irmãos que oram conosco. Sabemos que o céu e a terra passarão, mas tua palavra não passará. Assim, pedimos por intercessão de Nossa Senhora desatadora dos nós, que vosso verbo se manifeste em nosso favor, atendendo as graças de cura e libertação que tanto necessitamos. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.